Cheguei aqui para ver o barco do Brasil, retornando aos anos dourados, pois a linda Eu estou escopiado, quase nunca ensinado, os colegas estão com a minha namorada Eles vão me indicar, depois de conquistar, minha prenda adorada Pois estou desesperado, quase nunca ensinado, os colegas estão com a minha namorada Eles vão me indicar, depois de conquistar, minha prenda adorada Oh, meu amor, me peça no rango, né? Nesse mundo, meu amor Oh, o que pirascar, caiu sofá Eu mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em todo, primeiro nos invas Eu mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em todo, primeiro nos invas Eu mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em todo, primeiro nos invas Eu mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em todo, primeiro nos invas Eu mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em todo o mesmo Eu mando a base de aço e da coberta de boas Eu não mando a base de aço e da coberta de boas, uma galhada em toda, primeira no almo